Por que você não vem provar o gosto dos meus beijos? Passar a mão na minha pele e sussurrar no meu ouvido aqueles versos Que você fez pra conquistar meu coração e conquistou Por que você não vem pegar na minha mão e caminhar pelo universo? Deixar de lado o compromisso e tomando uma gelada a gente se acerta Aposto que você está pensando em nós, eu te confesso também Canta pra mim um Djavan Passar meu corpo, arrepiar, pedir você Eu sei você não vem Apesar de provocar deixando louco os meus lábios molhados Você tenta nos derrubar Eu sei você não vem Quando eu lhe deixo possuir meu corpo todo Na cama, no quarto A meia luz deu Eu sei você não vem Já tô pensando que você Tem uma alcoa que eu Tenho um alguém Tenho outro alguém Tenho outro alguém Tenho outro alguém Aposto que você está pensando em nós Eu te confesso, também tô Canta pra mim o Dijamã Passa meu corpo arrepiar, pede você Eu sei você não vem Apesar de provocar, deixando louco Os meus lábios molhados E sedentos derramar Eu sei você não vem Quando eu lhe deixo possuir meu corpo todo Na cama, no quarto A meia-luz deu Eu sei você não vem Já tô pensando que você Tem outra vez Tem outra vez Eu sei você não vem